Bom dia meu povo Quem dormiu por aí Não sei vocês Mas eu Não dormi nada, hein amiguinho Tamo aqui conversando com esse compromisso cedo Sete da manhã Putz, tô aqui Morta com farofa Mas Muito feliz, me acompanha ainda aí Beijo Gente, olha Esta maquiagem Ficando belíssima Pra tomar um super café da manhã Com a Ana Maria no dia do meu aniversário Pense na felicidade Oi gente Estamos juntinhas aqui Dando um rolé no Prozac Saímos de Ana Maria Isso Vamos ali pra uma sessão de fotos Maravilhosa você Mostra aqui meu look Pra lançar perfume Obrigada lançar perfume pelo look mara Ela está divina Nada mudou, né Brasil? Nada mudou Irmã, né gente Um beijo Um beijo Ai caramba Meu amor, parabéns Que lindas Parabéns Arí Tu vai voltar aqui também Parabéns Feliz aniversário Obrigada 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 Beijo Andra Até agora Todo mundo procurando um bom homem Não Pelo amor de Deus Vocês são muito fofos Cara Eu queria dar um beijo Um abraço em todo mundo Eu estou muito feliz com o apoio que vocês estão me dando E eu estou aqui ó Gente Houve um equívoco Uma coisa louca Que hoje Eu não vou lá no Maria Pelo amor de Deus Deixa eu avisar vocês Porque está todo mundo achando que eu vou Quem vai é a Carol Hoje eu vou dar entrevista para o G Show E lá no Multishow Tá? Só corrigindo aqui Por favor Ela está dando trela aqui Mas gente Vocês já me conhecem Vocês sabem que eu já sou toda Confundida da vida Não vou, tá? Eu vou aparecer lá no G Show E no Multishow Tá bom? Mas assistam a Carol Porque ela merece tudo de bom na vida dela também Dar apoio para ela Porque eu amo ela Gente do céu Eu estou muito chica Olha eu aqui Andando no carrinho Estou na Globo Bebê Gustavo Olá Eu vou te filmar assim Porque eu não sou obrigada Oh meu Deus do céu Como é que eu aguento? Estou aqui Estou aqui Gente do céu O que está acontecendo? Olha o tanto de coisinha linda Que veio ver no hotel Presente Cartinha Eu estou muito importante Vocês não estão entendendo Olha aqui Para mim Para mim Gente, já tô me aprontando aqui Pro final, acabei de fazer meu make Com essa coisa linda aqui, a Dani Fala se ela não arrasou Agora falta só finalizar O hair e bora pra lá Segue ela aí, gente Ah, no meio do Meryl Star Resolve a topicadula Ó quem veio me aturar aqui Me aturar, gente Minha belinha, princesa Gente, tô aqui Não correria, se eu contar pra vocês Que eu fiz a manutenção, eu vou acabar Vocês não vão acreditar com essa gatinha Aqui que me salvou Vou marcar o Instagram dela aqui pra vocês acompanharem O trabalho dela Mas ó, tô felizona, viu Renovada Gente, tô aqui na correria Se eu contar pra vocês que eu fiz a manutenção Eu vou acabar com a cabeça Vocês não vão acreditar com essa gatinha aqui Que me salvou Vou marcar o Instagram dela aqui Pra vocês acompanharem o trabalho dela Mas ó, tô felizona, viu Renovada Eu já cheguei Gente, quem é essa atriz? Ah, meu Deus Ela não tem vergonha nessa cara De aparecer aqui desse jeito Olha com essa mulher Maravilhosa Maravilhosa Uma loira Oi Agora vai dar uma fotinha Vou tirar a fotinha Hoje é aniversário Aniversário da Carolzinha hoje Gente, pelo amor de Deus Maravilhosa 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 Gente Ai, que linda Tô aqui com as minhas novas amigazinhas Não foi na Rede BBB Mas a Rede BBB Veio até ela Maravilhosa 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 Gente, olha quem eu estou aqui produzindo Para logo mais pra final Vamos trocar a extensão dela Que já tá muito tempo sem fazer lá dentro do Big Brother E aí, olha os cabelos que lindos Quase Ai, me marca que eu quero repostar Vou marcar Olha como ela tá linda, gente Jânia arrasa ou não arrasa, gente? Olha o meu cabelo Ficou incrível Então, perfeito Olha que veio se arrumar comigo Eu vim, eu vim Vamos ficar lindas para mais tarde, amiga Preparo, hein? Ele já tá aqui me arrumando Gente, ela arrasa muito no make Isso é segredo e surpresa Daqui a pouco eu mostro lá E a Ari já tá ali também Renovando o cabelito Meus amores Passando para dizer que é a minha torcida da Paulinha Vamos todos lá ajudar a Paulinha nessa final Tá bom? Um super beijo para vocês E a gente se encontra mais tarde Estamos quase prontas A metade do cabelo tá cacheado, né? Boca aí, filha, no meu cabelo Boca nisso, produção Maravilhosa A gente tá com flecha Olha pra cá Juntou, 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 juntou A gente já se encontrou, né? A gente já fez foto, a gente já deu entrevista A gente já fez um pouco de tudo Olha o look dessa pessoa Da aniversariante Olha isso Marca aí, amiga, você marca aí, amiga, pra galera conhecer Minha gente, eu não tô tendo maturidade pra isso não As três no carrinho Ai, peraí, que era só um dos cabis 3 Tá ótimo Qual é a sensação, amiga, de estar andando no carrinho? De morte Quase a sensação do carrinho Ai, não, é muito chique Nossa, é muito poderosa Vamos chique, né? Onde é? Vamos Vamos começar Vai começar Vamos que vai Vai ser o seu aniversário de bom dia Eu tô maravilhosa, tá? Muito, muito, muito feliz Vamos lá, eu tiro eu Daqui a pouco Ivete vai tocar e cantar aqui, minha gente Maravilhosa Gente, eu não consigo acreditar Ivete, eu não consigo Mas como é que faz pra acreditar? A pessoa que teve a audácia de ser imperfeita A pessoa que na frente de todo mundo teve a ousadia de ser real em 2019 Parabéns, Paula Ai, gente, eu tô emocionada Igor Quando você for katakul chat Mão chique pra acreditar Eu não consigo acreditar Ah, quem é coisa que nãoירia Onde eu tô te amar Passa Colocada Cadê 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 Conde eu 친구�ongia Cadê carê Condeou Cadê Cadê E eu Prontíssimas, trocamos o look Pra ficar confortável, minha gente Agora a gente vai o que? Eu vou lá mudar Vem a você na festa Essa daqui foi no programa A produtora de conteúdo Ela me proporou A gente sabe tudo Amiguinhos Eu só consegui chegar aqui agora Tô aqui no quarto do hotel, acabou a festa Eu tô conversando com a Mônica Que tá deitada aqui E ela me contou Sobre os mutirões que vocês faziam E tudo pra poder me ajudar Nas votações Muito obrigada mesmo Vocês não fazem ideia da importância que foi pra mim Não, vocês fazem Porque agora eu ganhei o Big Brother, né? Vocês fazem ideia Eu só tenho que agradecer muito mesmo Eu quero abraçar todo mundo Eu quero marcar encontro com vocês Pra poder encontrar, abraçar E a gente conversar um pouquinho E eu preciso dormir Mas acho que eu não vou não Porque senão eu vou acordar com cara de sono Daqui a pouco Eu tenho compromisso Muito obrigada mesmo Eu tô apaixonada já por vocês Eu quero muito ver vocês Muito, 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 muito Obrigada Dá licença que deixa eu dar um beijo Essa mulher Gente, é peixinho Mentira Eita Ai, preparada Aguenta Ai 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 Gente Ai, que linda Tô aqui com as minhas novas amigazinhas Não foi na Rede BBB Mas a Rede BBB Veio até ela Peça-nos, menina linda Imagina Ela que é Aproveita esse posto ali Vou pegar pra mim Todo mundo Muita sorte Muitos sucessos Beijão Amém Olha quem está ali Carregando o celular De olho nas mídias A gente está cumprindo uma agenda Longa Cansativa hoje Mas vou mantendo vocês informados de tudo Beijo Saber como é A pessoa que saiu do Big Brother ontem Eu só quero lhe dizer Parabéns Obrigada, amiga Boa sorte Tamo junto Tamo aqui, hein, Nanda Maravilhosa E mais uma preparação Olha quem está ali do lado Belunga Oi, minha gente A gente já se encontrou A gente vai postar pra vocês Vamos aqui com a aniversariante do dia Dá uma olhadinha Alô, Bahia Alô, minha Bahia Já já tem Vete Sangalo Pra gente se acabar Peixinho Vai de Veteinha E eu vou de Belmarx Aguarde Olha essa mulher Brasil Olha essa mulher Estamos prontíssimas É, amiguinha, pra curtir É o de Vete Quebrar tudo nessa final Ei, 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 meus amores Oi, meus amores É a mulher que vai cantar hoje Olha a roupa dela Eu vou cantar Olha aqui Ai Prontas? Prontíssimas Vamos nessa Eu vou cantar hoje Minha paixão Minha paixão Verdadeira Viver a emoção Vai dar pra uma Pra ser feliz da vida E pegue o Zangalo! Meu amor, gente! Eu sou de calaço do Nônio! Vai, minha filha! Maravilhoso! é amor felicidade chegou o dia do meu coração dá pra ver bateu a sintonia não posso é amor é amor é amor é amor Olha quem está ali, carregando o celular de olho nas mídias. A gente está cumprindo uma agenda longa e cansativa hoje, mas vou mantendo vocês informados de tudo, beijo. Vamos aqui com a aniversariante do dia, dá uma olhadinha. Alô, Bahia. Alô, minha Bahia. Já já tem Vete Sangalo para a gente se acabar. Peixinho, vai de vetinha e eu vou de Belmarx, aguarde. Gente, olha com quem que eu estou aqui, com a família da Paulinha. Vamos para cima, vamos voltar com tudo, vamos rumo à vitória, para cima, é o que temos. Gente, olha só, olha só com quem que eu estou aqui. Gente, que felicidade que eu estou aqui. É carozinha. Muito, 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 muito mesmo. Olha só. Olha só. Oi, pessoal, oi, gente. Oi, galera. Olha a galera toda de vida. Estão tomando saudade. Eu estava morrendo de saudade da Carolzinha também. A Bela já estava vendo, mas a Carolzinha estava morrendo de saudade. Gente, hoje vai ser, ó. Hoje vai ser, ó, meio perto aqui, ó. Quero ver. Gente, eu estou com a Carizinha aqui. E olha só, daqui a pouquinho nós estamos na final. Vamos lá aparecer. E olha só, o que eu ia dizer mesmo? Porque sim. Gente, olha só, o partido começou, olha só. Tudo cheio. Daqui a pouco é a final, hein? Bora lá, todo mundo ansioso. Gente, eu estou com a filha ou nada mais nova do Brasil. Eu estou com a carizinha. E olha só, eu torci muito pra vocês. Parabéns, Paulinha. Muita festa. Muita festa. Muita festa. Muita festa. Bem, amigos. Alô, Lagoa Santa. muito bom dia, a partir deste momento estamos aqui ao vivo, já no Vez, já transmitido para todo o Brasil, Paulinha está na final do BBB e estamos aqui, nessa campanha maravilhosa, Paulinha para ser a grande campeã do BBB, pedindo aí o seu apoio e já agradecendo aqui em nome de toda a família da Paulinha, afinal de contas é Lagoa Santa no BBB, foco no G Show, Paulinha campeã, vamos votar, votar e votar, hoje tem que ser Paulinha nesta grande final, um grande abraço Lagoa Santa, Paulinha é Minas, Paulinha é Lagoa Santa, obrigado pelo seu apoio. Fiz uma temporada lindíssima, a gente está louco praticando, quem sai hoje é a Carol Peixeira uma previsão aqui de energética de quem eu acho que tem muita chance de conseguir ganhar o Big Brother, quem tem energia de ganhadora, e aí eu falei, a que mais tem é a Paula. Primeiramente, bom dia, flor do dia, segundamente, olha, só tenho uma coisinha a dizer, a Paulinha ficou lá até agora, o dedo não caiu, o dedo caía, mas ela não saía, então agora ela só sai de lá campeã, então não dá lá de doida não, se embora pro G Show, vamos todo mundo votar, passar tarde votando hoje, é a última votação do programa, então se embora lá metralhar e G Show, vamos fazer da nossa menina campeã porque ela merece. Obrigado. Obrigado. Galera, tô aqui com a família da campeã do BBB. Vamos votar, todo mundo meitando no G Show. Vamos votar muito, vamos votar. Vamos votar, Paulinha campeã. Gente, olha com quem que eu tô aqui, ó, com a família da Paulinha. Vamos pra cima. Vamos votar com tudo. Vamos votar, Vitória. Pra cima. É isso que vamos. Boa tarde, gente, tô aqui no quarto que eu vou dormir com a Paulinha hoje, eu não tô nem acreditando que eu vou ver ela, mas eu queria muito que vocês focassem nessa reta final no G Show, eu tô aqui votando muito, espero que vocês também votem bastante, vamos fazer dela campeã, ela merece. Pra isso, bicho, a gente tem que parar de dar uma de dor de correr contra o tempo, né? Tacar o dedo lá no G Show, vá, 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 vá. Votar pra Paula ser campeã, querida, que ela não tá ali à toa, não. Vamos fazer da menina campeã e é isso. Quem gostou, bate pra uma. Quem gostou, paciência. Olá, pessoal, Brasil, por favor, continue votando, porque tá bem paro a paro aí, a gente chegou no quinto paredão, com o maior sucesso, não vamos desistir agora não, vamos continuar votando até o Tiago Larva falar, encerrada a votação, por favor. Vamos votar aí, gente, ó, dedinho no celular, ele vai votar doido, valeu. Obrigado. Gente, aqui é a vó da Paula, vote até o último momento para ela ser campeã, ganha esse prêmio, é nosso. Viva Paulinha! Viva Paulinha! Gostou? Gente, continuem votando, até o Tiago falar que acabou, encerrou, a votação. Gente, estamos aqui já, hoje podemos trazer o celular, vamos atualizar vocês de tudo, se Deus quiser, vamos ter uma notícia muito boa, mas isso só vai acontecer se todo mundo continuar focado, votando até o último segundo, né, você tá aí votando? Tá votando na Paulinha, hein, gente? Viva Paulinha! Música Gente, passando pra agradecer muito Eu tô aqui na sala do lado, a Paulinha tá aqui Eu vou encontrar com ela agora Obrigada Brasil, vocês são as melhores Os melhores do mundo, a melhor torcida A Paulinha conseguiu, a gente conseguiu juntos Muito obrigada, muito obrigada Eu juro que eu não venho pedir mais nada E a próxima vez que eu aparecer aqui vai ser com a Paulinha Beijo Gente, meu Deus do céu Eu tô muito feliz por vocês terem me ajudado Eu falei pra vocês não desistirem de mim Eu lutei muito Vocês me ajudarem, agora eu consegui Eu sou a campeã do BBB19 Vocês foram tudo pra mim Muito obrigada mesmo Muito obrigada Eu queria retribuir o carinho pra todos vocês Eu vou tentar Não, ela vai retribuir, gente Com o tempo ela vai vir aqui Vai conversar, vai fazer live Só que tá uma correria Mas só que você pode ser feita Tamo indo pro hotel agora Tá, e depois pra festa Eu vou ver a Arya agora mesmo E aí eu faço um bruxo Gente, eu tava morrendo de saudade dela Um beijo, obrigada, de verdade Boa noite Brasil Graças a vocês A Paulinha foi campeã Chegamos até aqui Graças a essas noites mal dormidas Cada voto foi válido Estamos muito, muito felizes Assim, não tem nem como expressar a nossa alegria Muito feliz Paulinha campeã Paulinha campeã Graças a Deus Obrigada, gente Obrigada a todos vocês Amamos vocês muito, muito, muito Beijo Valeu Obrigada Brasil E a todos os fãs da Paulinha Aqueles que gostam mesmo da minha filha Que ajudaram ela a tornar A campeã do Big Brother Brasil 2019 Muita felicidade Obrigada a todos aqueles que votaram Os mutirões Foi cansativo Mas valeu a pena, gente Vocês não imaginam a felicidade A alegria desse sonho conquistado Muito obrigada Valeu, gente Valeu Obrigada Obrigada O nosso amor venceu Obrigada Que o nosso amor venceu A alegria desse sonho E ninguém vai conseguir Nos errará a Bênis O nosso amor venceu E o nosso amor venceu E ninguém vai conseguir Desenhará o meu amor 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 Mais uma para o São Paulo Eita Gente que eu acredito que eu acredito que é Irmete Hoje em dia caculk Eu não sei se ficar maravilhosa. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto